olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 147 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um tá só que pra dar certo esse ponto tá é eu vou fazer 10 mais 10 né depois eu vou colocar mais 5 depois eu acrescento mais um tá então vou fazer duas vezes 10 depois eu fazer a metade 5 depois eu vou acrescentar mais um tá bom então a primeira carreira vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma correntinha popular 1234 aqui na quinta correntinha eu vou fazer um leque e um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e mais um ponto alto então aqui ficou com cinco pontos altos tá passa uma correntinha por 1234 aqui na quinta correntinha eu faço um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha por 1234 e aqui na quinta faço meu leque tá então são cinco pontos altos separado com uma correntinha aqui 345 passa uma correntinha de separação popular 1234 aqui na quinta correntinha um ponto baixo 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 faço uma correntinha e vou repetir novamente ok aqui no final eu vou fazer meio leque tampula aqui ó 1234 aqui na quinta correntinha passa um ponto alto uma correntinha aqui novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto puxa o meu fio e deixou a espera tá porque agora a gente vai mudar de cor e é o seguinte no livro tá falando pra eu fazer até aqui e continuar com outra cor daqui mesmo né fazendo aqui só que aí eu teria que ficar cortando a linha porque chegando aqui eu tenho que mudar novamente a cor né voltando com a cor amarelo no caso né então pra não acontecer de ficar cortando o fio eu vou começar daqui tá então aqui eu pego aqui no ponto baixo amarro meu fio aqui ok assim e aqui é o seguinte aqui é onde está o ponto baixo então tem que fazer um ponto alto aqui né então vou subir três correntinhas tá vou dar uma lançada ouvir aqui no leque no primeiro espaço e faço um ponto alto uma duas três correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto sem terminar aqui no ponto baixo um ponto alto 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 sem terminar e arremato uma duas três correntinhas no próximo aqui faço um ponto baixo uma correntinha no próximo um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e aqui vou repetir na eu faço um ponto baixo tá e aqui no último ponto alto eu vou fazer assim ó puxa uma laçadinha ali tá tá pego a laçadinha da cor amarela ok eu dou uma laçada na linha amarela e arremato ok dessa forma aqui a próxima carreira vou fazer assim ó tem aqui ó as duas linhas tá eu vou trabalhar com amarelo eu vou vir aqui por baixo puxo a linha amarela e faço uma correntinha tá pra que essa linha rosa fique pra cima tá bom então agora eu viro ok aqui nesse mesmo lugar passa um ponto baixo uma correntinha aqui onde eu fiz os três pontos altos fechado juntos vou fazer aqui meu leque de um ponto alto uma correntinha novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha e mais uma vez um ponto alto então leque é a mesma coisa tá só que aqui tá vendo tem intercalado tá então aqui eu fiz os cinco pontos altos separado com uma correntinha passa uma correntinha aqui ó tem o ponto baixo uma correntinha nesse espaço da correntinha eu faço um ponto baixo um ponto baixo faço uma correntinha e aqui eu vou repetir a novamente o meu leque ok chegando aqui no final eu faço uma correntinha vem aqui no último ponto onde tem a correntinha e vou fazer aqui a metade do meu leque um ponto alto uma correntinha aqui novamente um ponto alto uma correntinha e mais um ponto alto e deixa aqui o meu pontinho a espera tá a gente vai começar daqui novamente então meu fio tá aqui aqui tem um ponto baixo tá então aqui no ponto baixo eu pego assim desta forma e puxa a passadinha ok aqui eu faço uma duas três correntinha uma laçada e pego aqui ó no primeiro espaço fazendo um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinha e aqui eu vou repetir né meus três pontos altos fechados juntos uma vez no espaço uma vez aqui no ponto baixo e uma vez aqui no próximo espaço ok a minha mostra ficou assim tá bom e aqui é o avesso dele se você gostou deixa mais joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau